Olá Trader, aqui é o Enéas Nascimento, criador do canal Eu Sou Forex Trader e estou aqui para mostrar para vocês como operar o padrão ombro-cabeça-ombro isso mesmo, esse padrão que a gente conhece como padrão de reversão de tendência como é que a gente pode usá-lo para o nosso benefício e ter lucro sabendo identificar corretamente esse padrão ombro-cabeça-ombro, ok? Bom, vamos começar aqui com o par que eu separei, o par do ouro temos aqui o ouro, ok? esse é o gráfico diário, que é o melhor gráfico para você analisar tendência, consolidação e o ouro vem numa consolidação, como eu expliquei no vídeo anterior, há um certo tempo semana passada, dia 27, eu fiz um trade positivo, consegui lucrar vários pips e o que aconteceu? eu operei o ombro-cabeça-ombro agora vamos lá para a minha análise, fazer um vídeo bem objetivo aqui qualquer dúvida você pode deixar nos comentários visitar o meu blog ou mandar um e-mail para mim que eu respondo assim que eu puder, eu respondo para vocês bom, e como operar então o padrão aí, ombro-cabeça-ombro? bom, vamos para a análise se você olhar aqui, eu vinha analisando que existia essa linha de baixo que ela encaixava perfeitamente em alguns topos superiores aqui em cima, certo? e o que aconteceu? primeiramente o preço, o ouro primeiramente o ouro ele vinha dentro desse canal, fez um toque aqui outro toque aqui, outro toque aqui e outro toque aqui com esses quatro toques eu já consegui estabelecer o canal com o tempo ele veio mais uma vez confirmar esse toque aqui embaixo e subiu, indo buscar o toque em cima aqui o que aconteceu quando ele chegou aqui? quando ele chegou aqui ele fez o padrão chamado engolfo engolfo de queda bem aqui, você pode ver para quem já conhece o que é um engolfo não precisa de muitos detalhes mas eu vou dar uma rápida passada aqui para quem ainda não conhece o que é engolfo engolfo, pessoal, é quando engolfo de queda, é quando o preço vem subindo fazendo candles de alta e de repente, quando ele faz o último candle de alta ele faz um candle de baixa que engloba todo o candle anterior de alta e isso aqui é conhecido como engolfo porque ele pega todo esse pedacinho aqui ele pega, englobou tudo e fechou abaixo da abertura do último candle de alta isso é um engolfo de queda isso é um padrão de reversão que indica que há possibilidade do preço continuar caindo e você pode ver que aqui exatamente aconteceu este engolfo de queda bom, como esse engolfo de queda aconteceu exatamente nessa linha de resistência do canal a partir deste momento eu comecei a procurar sinal sinais de venda vamos ver agora no período H4 o que está acontecendo o que aconteceu com o preço ok, vamos lá o que aconteceu com o preço foi o seguinte quando o preço do ouro tocou na linha de resistência e começou a cair aqui no dia 27 ele montou um padrão ombro-cabeça-ombro aqui veja só isso é um padrão ombro-cabeça-ombro você pode não estar vendo exatamente mas eu vou mostrar para você que sim isto é um ombro-cabeça-ombro exatamente na linha de resistência do canal indicando que esta alta daqui poderia reverter no dia lá, obviamente, como eu estou mostrando para vocês eu não estava vendo isso daqui nada disso aqui eu estava vendo o que eu estava vendo no dia era isso então eu consegui aqui olhar o ombro-cabeça-ombro onde? onde você conseguiu ver o ombro-cabeça-ombro? vamos lá vou mostrar para vocês de leve mas quando eu for para o H1 vai ficar mais claro ok? vamos lá primeiro esse foi o primeiro movimento isso é o ombro depois ele fez a cabeça aqui e depois ele fez um ombro menor do que o anterior aqui então temos aqui claramente o ombro-cabeça-ombro que na verdade foi assim assim e assim com esse ombro menor do que esse aqui temos o ombro-cabeça-ombro eita bagunçou aqui só um minuto temos o ombro-cabeça-ombro e a gente pode ver bem ele no H1 vamos para o H1 para dar uma olhada isso no H1 ele fica mais visível aqui vou traçar aqui mais uma vez o ombro-cabeça-ombro para a gente ver ombro-cabeça e ombro menorzinho aqui ah e você pode perguntar isso aqui e esse topo aqui o padrão ombro-cabeça-ombro nunca espere que ele vai acontecer perfeito como ensina nos cursos assim 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 com uma linha de pescoço exata aqui horizontal e você vai entrar aqui e vai estopar aqui é o seguinte o padrão ombro-cabeça-ombro não vai acontecer na grande maioria das vezes perfeitinho assim vamos tirar isso da nossa cabeça o padrão ombro-cabeça-ombro não é perfeito assim ele muda ele faz um ombro menor do que o outro ele faz uma cabeça dupla que foi o que aconteceu aqui isso é uma cabeça dupla pessoal na verdade é uma cabeça só porque o que conta no movimento ombro-cabeça-ombro não é o ponto e sim um movimento o movimento o padrão ombro-cabeça-ombro é um movimento de alta seguido de correção um movimento de alta que supera a alta anterior seguido de correção que tem que ser suficientemente grande para que os níveis se aproximem e depois outra alta que não passe a cabeça e cai nesse caso o movimento foi feito aqui e caiu ele veio de novo subiu mas olha o que conta pessoal é o movimento isso aqui é a cabeça é o topo da cabeça então ele caiu fez o ombro menor vou passar para frente aqui e caiu e aí o que fazer nesse caso estamos olhando H1 para que ele fique mais visível mas a gente a gente viu também que no H4 dá para ver mas no H1 como ele fica mais visível então vamos estabelecer aqui o nosso padrão certo vamos lá traçar novamente aqui ombro ombro 1 cabeça ombro 2 queda do movimento é para quem já estudou sabe que o padrão ombro, cabeça, ombro ele cria uma coisa chamada linha de pescoço que é ligando a base ligando a base do ombro com a outra base do outro ombro e ele forma essa linha vermelha chamada linha de pescoço quando essa linha de pescoço ela é rompida quando essa linha de pescoço ela é rompida é o sinal que temos para entrar contra a tendência principal anterior que nesse caso o preço vinha subindo e fez ombro cabeça a ombro e caiu abaixo da linha de pescoço então esse é o sinal para entrar vendido no ombro cabeça a ombro ombro cabeça a ombro normal o que acontece no topo de uma tendência de alta então como no gold o preço fez o ombro cabeça a ombro em cima de uma resistência importante de uma linha de canal este foi o motivo pelo qual eu entrei no trade não foi só porque eu vi o ombro cabeça a ombro porque se você voltar no gráfico você vai ver muitos ombros cabeça a ombro que não se confirmam por que? porque na grande maioria das vezes não aparecem níveis importantes e um trader experiente consistente e lucrativo opera em níveis importantes como assim níveis importantes níveis importantes é o seguinte vamos só apagar aqui para ficar branquinho vamos lá níveis importantes temos aqui um canal vamos traçar um canal vamos traçar uma linha de uma linha de resistência aqui o preço vem para cá corrige um pouco sobe encosta aqui corrige muito vem de novo titubei anda de lado vem para cá encosta de novo cai nesse momento o que temos o que temos é que aqui é uma resistência temos uma zona de resistência clara aqui tá certo? começou aqui o movimento pegou lá em cima caiu aqui subiu de novo caiu aqui então aqui em cima nessa linha amarela e preta temos uma resistência de repente o preço vem e começa subir de novo corrige um pouco sobe de novo corrige um pouco vamos dizer que esse aqui seja o gráfico do diário vou botar aqui o gráfico diário daí você viu aqui o preço subindo então você está vendo o preço subindo e está vendo que aqui tem essa resistência e toda resistência no gráfico diário é uma zona importante o trader experiente ele não vai operar daqui ele não vai operar aqui porque o preço começou a cair e ele vai achar que vai cair não ele está vendo esse nível importante então ele quer que o preço primeiro suba até aqui ele estabelece o seu trade system de forma que se o preço chegar primeiramente aqui aí ele vai fazer alguma coisa e essa coisa é procurar um sinal de venda já que na resistência como a gente é operador de price act não sabe o preço vai cair então vamos lá vamos supor aqui o movimento continuou deixa eu só cobrir isso aqui o movimento continuou e digamos que tenha chegado de fato lá em cima tocou na resistência vamos supor até que entrou aqui nessa zona o trader vai olhar e vai dizer opa opa chegou na zona na minha zona que eu estava esperando o que é que eu vou fazer nesse momento de zonas de decisão o trader espera aí aqui há duas opções se o preço romper aí aqui em cima agora é uma zona de compra simples assim se o preço romper aqui em cima vai ser zona de compra essa zona verde caso o preço pelo contrário seja segurado pela resistência e caia aqui embaixo vai ser o que uma zona de venda aqui embaixo vai ser zona de venda nesse quadrado vermelho então agora o trader está olhando vamos lá o preço vai de fato o preço é segurado começou a cair aí o que é que o trader faz ele espera agora para ver se aqui dentro dessa zona vai acontecer o seu trade system ele vai procurar um sinal pelo seu trade system exatamente nessa zona aqui se acontecer aqui dentro um sinal de venda ele vai vender e que e que trade system pode ser esse inúmeros inúmeros você com certeza que se está assistindo esse vídeo deve ter algum trade system deve estar acompanhando algum de alguém da internet ou deve ter criado o seu e o que acontece se por acaso o seu trade system der o sinal de venda com essa confluência de fatores aqui de resistência tocada três vezes você pode entrar tranquilo que tem grande probabilidade de dar certo a sua venda aí como eu falei no outro vídeo se você não assistiu você pode clicar aí no nos vídeos do canal que tem uma análise do gold foi o meu primeiro vídeo do canal eu mostrei por exemplo um sistema que mostra uma linha mais rápida uma média mais rápida e uma média mais lenta quando o preço é um sistema é um sistema quando o preço rompe para baixo quando a média rápida rompe rompe para baixo a média lenta é sinal de venda aqui se por acaso você viu um sistema desse com certeza poderia ter vendido que ia dar lucro agora outro sistema o famoso pin bar ou engolfo que eu falei só por aquele engolfo que eu disse você poderia se você tivesse um trade system somente com isso você já poderia operar vendido aqui acreditando que ia cair e realmente a gente viu lá que depois ele caiu óbvio que somente isso é um trade system fraco também tem o famoso pin bar tem um pin bar que pode ser de queda opa só um minuto olha o que foi isso vamos lá um pin bar que pode ser de queda um pin bar de queda que é quando ele abre e fecha muito próximo do fechimento com um rabinho longo para cima aqui se acontecer um desse que é um padrão de reversão justo numa resistência também sinal de venda então voltando ao ombro cabeça a ombro vamos parar de papo e vamos para o ombro cabeça a ombro e aí como é que vamos operar esse ombro cabeça a ombro aqui vamos lá o preço foi chegou lá na zona que a gente vem traçando aqui e foi segurado como a gente viu certo muito bem o preço chegou aqui e foi segurado deixa eu só corrigir aqui rapidamente para montar o ombro cabeça a ombro o preço veio subiu aqui caiu um pouco subiu aqui caiu mais um pouco e aí subiu mais um pouco e caiu se você não está vendo ombro cabeça a ombro aqui é só o que eu estou vendo um ombro cabeça a ombro aqui é o ombro aqui é a cabeça aqui é o outro ombro e a linha de pescoço é a linha que junta essas duas aqui e onde é que o trader entra nesse momento simples meu amigo o trader entra vendido quando o preço romper aqui ele entra neste ponto que foi o que eu falei no começo põe um stop acima do ombro e põe um take em qualquer ponto aqui pode ser nesse pode ser nesse pode ser pelo meio do caminho dependendo da sua relação risco recompensa aqui a gente tem uma relação risco recompensa por exemplo de um para um aqui temos uma relação risco recompensa de dois para um e aqui maior do que três para um então você opera de acordo com a sua relação risco recompensa bota o take aí e foi isso que aconteceu no gold vamos voltar lá no gold a partir do momento que o preço fez o movimento que a gente viu lá de ombro cabeça e ombro e rompeu a linha de pescoço que é nesse caso a linha de pescoço estava para baixo a partir do momento que ele rompeu a linha de pescoço para baixo eu operei vendido minha entrada foi por aqui meu stop eu não lembro mais ou menos mas eu botei aqui acima não sei se eu cheguei a botar aqui por conta da minha relação risco recompensa que eu coloquei minha saída vou mostrar para vocês onde eu botei eu botei um pouco lá embaixo foi no 1.2300 ainda lembro do número e aí eu acho que eu botei meu stop por aqui eu acho nesse top para que a minha relação risco recompensa ficasse próxima de 1 para 2 e deixei o trade e ele foi lá pegou no meu no meu take e é isso pessoal aqui temos o ombro cabeça a ombro a linha de pescoço inclinada para baixo o rompimento dela justamente numa linha de resistência importante no diário e um trade lucrativo é dessa forma que você opera o ombro cabeça a ombro eu vou deixar umas anotações aqui caso você queira lembrar e não esquecer lembrar e não esquecer essa foi boa mas vamos lá para operar o ombro cabeça a ombro que eu chamo de OCO para operar um OCO vou dar pausa aqui só um minuto muito bem para operar um OCO a primeira coisa antes de identificar o ombro cabeça a ombro a primeira coisa primeira identificar um nível importante essa é a primeira coisa primeira coisa identificar um nível importante suporte resistência no caso do ombro cabeça a ombro normal uma resistência no caso do ombro cabeça a ombro invertido um suporte identificado um nível importante esse é o passo fundamental é aqui onde você vai ver como eu expliquei aqui agora uma resistência no OCO O segundo ponto é identificar corretamente o ombro cabeça a ombro porque se você não souber identificar onde é exatamente o ombro cabeça a ombro você não vai saber traçar a linha de pescoço e pode errar que é um exemplo aqui se você fizer isso aqui o preço vem faz isso faz isso faz isso faz isso faz isso faz isso aí se você não souber traçar você vai pensar olha a linha de pescoço aqui muito bem ele ensinou eu vou entrar quando ela romper aqui veja você viu que a linha de pescoço preste atenção ela é do pescoço imagina uma pessoinha vamos lá vou fazer a pessoinha aqui rapidinho imagina uma pessoinha muito bem aqui a cabeça dela e vamos fazer aqui o corpo da pessoa esse é o corpo da pessoa nossa que desenho mas tudo bem vocês entenderam aqui 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 a camisa dela muito bem o bolsinho da camisa tarará e o sorrisinho essa é a nossa pessoa certo e os bracinhos dela só para exemplificar onde é o pescoço aqui pessoal onde é o pescoço você não está vendo eu estou mostrando aqui então a linha de pescoço no padrão ombro cabeça ombro ele tem esse nome por conta disso aqui ele tem esse nome por conta desse desenho que é feito ombro cabeça ombro se você não sabia agora está sabendo a linha de pescoço ela vai passar no pescoço ou seja não é nos ombros a linha não é aqui que foi esse caso que eu desenhei a linha é aqui no pescoço então uma linha do pescoço correta não seria esta que você está vendo aqui apareceu isso aqui porque eu estou no gráfico a linha de pescoço correta é esta daqui ok bom então vamos continuar temos então como identificar corretamente o ombro cabeção o ombro cabeção ombro que é identificar o nível importante identificar corretamente o OCO para saber onde a linha de pescoço que é o próximo passo identificar corretamente deixa eu aumentar essa letra identificar corretamente a linha a linha de pescoço a linha de pescoço feito isso agora você vai entrar no rompimento entrar no rompimento da linha de pescoço pronto não tem mistério é somente isso identifica o nível importante identifica corretamente o ombro cabeça o ombro identifica corretamente a linha de pescoço e entra no rompimento dessa linha de pescoço stop take você vai colocar de acordo com a sua relação risco recompensa mas é mais ou menos aquilo que eu falei no vídeo muito bem então este foi o trade que eu fiz no ouro operando o ombro cabeça o ombro cabeça o ombro rompimento da linha de pescoço entrei vendido realizei meu lucro e fiquei tranquilo se você tiver alguma dúvida se não ficou claro para você nesse vídeo pode deixar a dúvida nos comentários pode também mandar um e-mail para mim pode também acessar o blog que está na descrição do vídeo eu sou forextrader ponto blogspot ponto com e eu vou ficar mais do que grato mais do que grato se você deixar um comentário e em tirar a sua dúvida se gostou do vídeo dê um like se quer receber outras atualizações se inscreva no canal que tem sempre novidades muito obrigado e até a próxima fique com Deus